Bom, foi preso pelo Draco, um dos suspeitos de ser o mandante de atirar contra um policial e também um servente no bairro Promorá no mês de maio deste ano. Vamos voltar então com o Tiago Mello, que vai trazer mais informações ao vivo pra gente. Aproveitar inclusive a presença aí do delegado Charles, pra gente entender melhor como é que foi esse caso, como é que foi essa prisão. Tiago. Só uma pequena correção, Aline. Esse fato ocorreu no dia 31 de maio no Parque Piauí, que fica ali ao lado do Promorá. Na ocasião lá, o bandido foi pra assaltar um servente de pedreiro que tava trabalhando. O servente tentou se abrigar na casa, que é a casa de um policial civil. O bandido atirou e terminou acertando os dois. A gente mostrou ao vivo, na época, tudo acontecendo lá e o cenário, lá no Parque Piauí, no último dia 31 de maio. O delegado Charles anuncia agora a prisão de um dos envolvidos, que é o Índio. Esse é o apelido dele. O que é que coube ao Índio naquela situação ali, delegado? Bom dia novamente. Bom dia, Tiago. Aline, novamente. Até fazer uma correção, falei Promorá, na verdade, é Parque Piauí. Esse crime aconteceu no último dia, final do mês, né, do mês passado. Tinha um servente de pedreiro trabalhando lá numa obra, justamente na casa do policial civil aposentado. E um criminoso chegou em uma motocicleta e efetuou alguns disparos que atingiram tanto o servente de pedreiro como também o policial civil. O que foi que nós conseguimos coletar relacionado a esse crime? É que o servente de pedreiro também era vinculado a uma determinada facção criminosa, PCC. E indivíduos do Bônus 40, exemplo do Boquinha, que continua foragido, do Vinícius, que emprestou a motocicleta, do Agostinho, que fez o levantamento, e também do Índio, né, que deu a ordem, né, foi um dos responsáveis por autorizar essa execução. Eles praticaram esse crime. O Boquinha pegou a moto emprestada, um Pop 100, do Vinícius, e o Agostinho tinha feito o levantamento. Um dia depois do fato, nós conseguimos efetuar a prisão do que emprestou a motocicleta, do Vinícius, e do Agostinho, que fez o levantamento. Inclusive, o Vinícius foi preso na casa do Índio, e o Índio estava lá, só que ele conseguiu fugir do cerco policial. O Índio, ele é membro do Bônus 40, exerce, segundo ele mesmo diz, que tem a função de coordenar algumas biqueiras, que são bocas de fumo, e também tem um poder de comando. Então, eles identificaram que o John Johnson, a venda de pedreira, estava trabalhando naquela área, ele já era conhecido desse grupo criminoso, eles fizeram o monitoramento, e inclusive determinaram que ele fosse executado, e sofreu essa tentativa de homicídio, né. Ele já vinha sendo investigado pelo Draco, antes desse fato, o Índio, por integrar essa facção criminosa. Nós apresentamos por alguns cautelar de busca, apreensão e prisão. Em razão dessa dupla tentativa de homicídio, conseguimos cumprir esse mandado judicial na tarde de ontem. Então, hoje ele está sendo encaminhado para audiência de custódia, e com certeza será encaminhado amanhã, ou ainda hoje, na verdade, para o sistema penitenciário. E quando nós prendemos o Vinícius na casa do Índio, que o Índio conseguiu se evadir, nós conseguimos apreender, inclusive, uma arma de fogo e também entorpecente. Significa que ele ocupa uma posição lá na facção criminosa. Justamente. Segundo ele mesmo relatou, lá no interrogatório, que é um dos soldados do favela, que é outro investigado nosso, e também a questão de tempo vai estar atrás das grades. Muito obrigado, delegado Charles. Portanto, mais uma prisão nesse caso. Você vê como é que é, Aline. Lá na imagem, na câmera de segurança, apareceu um envolvido, que foi o atirador. Esse está sendo procurado ainda, mas a investigação mostrou que o plano, houve uma premeditação, um planejamento, e que isso envolveu mais pessoas. E esse índio preso agora também está envolvido na forma como o delegado explicou. Aline. Obrigada, Tiago. São muitos os envolvidos, então. São criminosos perigosos que fazem parte dessa organização. E aí, eles planejam esses crimes para dar fim aos seus desafetos, a quem está devendo, a quem praticou algo que eles condenam no tribunal deles. Enfim, e a gente mostrando essa atualização desse caso. Tiago, mais uma vez, muito obrigada. Até já.